Tive um problema com essa suspensão Arrancar a bucha que tem aqui dentro O dele aqui, ó Tá vendo como o dele é fino aqui? Muito resistente De verdade isso aqui, mano Isso aqui Salve galera do canal E aí, tudo certo? Bacana, certinho galera Galera, deixa eu falar pra vocês uma parada Começando um sabadão aí Aqui na garagem Bahiel Daquele jeitão E eu vou tá mexendo nesse fusca aqui Galera, se liga aí, ó Aí, ó rapaz Logo um ratão top De verdade, muito top mesmo Eu gosto pra caramba aqui, hein Acompanha o canal, sempre fala aí Que eu gosto demais do estilo rat Legal pra caramba Eu teria um fácil, mano De verdade mesmo, entendeu? Eu teria fácil um desse assim Eu acho sensacional Ó, dá hora o adesivo aqui, hein Gostei, hein Legal, né? Entendeu? E nele aqui O que que eu vou fazer nele, mano? O pessoal sempre pergunta Oi, ó rapaz, mano Será que é possível Eu substituir as catracas Tirar aquelas catracas convencional Que é aquela de castanha Pra colocar a mexicana Dá sim, galera Com certeza dá sim E nesse vídeo aqui Eu vou mostrar pra você Um processo aí Pelo qual eu faço isso acontecer Beleza? Tá vazando a gasolina ali, ó A catraca que vai ser usada, galera É essa aqui Da Dominus Eu recomendo Catraca mexicana da Dominus Os caras são Fantásticos O material excelente Tá aqui, ó Contato da galera aí Grande abraço aí Meu amigo Rafael Da Dominus aí Entendeu? É uma catraca Excelente Ela é muito parecida Com aquela do meu amigo Jack Entendeu? Sensacional de verdade E eu vou fazer isso Vou fazer essa Substituição Tirar as catracas convencional E colocar Essa aqui Da Dominus aqui Que são Sensacional Vai ficar bem mais fácil Tipo, por exemplo Ele veio de longe Com o Fusca desse jeito E nessa altura Veio sofrendo O bichão, hein Veio daquele jeito, mano Aí o que acontece? Agora com essa catraca Mexicana Ele vai poder Erguer Deixar ele mais em pezinho E tal Vai poder Andar pra onde quiser E tal Sem problema nenhum Entendeu? É mais prático E rápido, né? Que nem aqui Se no caso Pra ele erguer Daria pra erguer A catraca Só que É mais trabalhoso E tal, entendeu? Então Vou fazer isso aí E eu já volto Com vocês aí É galera Já viu aí? O Fusca tá No alto Entendeu? Nos cavaletes Mas ele ainda Tá rebaixado ainda Mano Pensa no Fusca Baixo, hein Mano Quer mais saber Mais sobre esse Fusca aí? Escreve aqui no canal Bruto79 aí E acompanha aí O processo que eu tô fazendo Substituir As catracas convencionais Por aquela catraca Mexicana Certo? Se inscreve aí No canal Bruto79 Bom galera Tirei aqui a suspensão É... Bem bacana Ela já... Mano, muito bem montadinha Por sinal Tem a... Torre do... A torre do amortecedor Aqui Que é aquela Que é mais fina, né? Que é... Pra poder encurtar bem Entendeu? Bem perfeitinho Aqui ela tá Aí o que que eu vou fazer Aqui? Eu tava olhando Olha como é que tá raspado Aqui, mano Isso aqui vai dar um trabalhinho Porque... O que que acontece? Com certeza eu não vou conseguir tirar O parafuso daqui Aí eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que desmontar aqui Ela por aqui Torcer pra não ter nenhuma vareta quebrada E soltar aqui também E arrastar ela pra lá Desmontar ela sentido pra lá Certo? Aí vai dar um futuro bacana aí Na hora de desmontar ela Beleza Aqui o que tá usando É aquela catraca Suway Pra quem não sabe aí Aquela sua way Aquela que você aperta Só esse parafuso aqui Você consegue erguer o carro Baixar o carro, entendeu? Essa aqui ela... É... Eu acho que pessoalmente assim É a primeira vez que eu vejo Dessas catraca aqui Ou não, a segunda É a segunda já A segunda que eu vejo Dessa sua way assim Entendeu? Bem... Interessante, né? É... Aí então Que eu tava falando pra vocês Agora eu vou cortar ela aqui Vou tirar ela aqui Corta aqui 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 Vou arrancar isso Eu vou ter que cortar Esse ponto que fizeram aqui Aqui também Depois eu vou cortar ela aqui, né? Que é o padrão Pra colocar a outra... A outra catraca ali E obviamente Vou ter que soldar o disco Nesse tubo aqui Como ele não tem Nenhuma graxa aqui Vai facilitar o meu trabalho Vai ficar bacana Porque ele... Quando tem... É... Graxa aqui Fica ruim de soldar Nesse caso aqui Não, vai ser de boas Entendeu? Pra mim conseguir preencher O furo aqui, né? Preencher ele direitinho Certo? Então é isso aí Vamos que vamos E é nóis Galera Aqui, ó Já tirei Tirei as baita aqui, ó Olha como elas são Tira aqui Olha lá Bem legal, né? Bem legal mesmo Aqui, ó Tem um... Uma pecinha Certo? É... O que que tá acontecendo aqui, galera? Tem um problema, mano Um problema... Sinistro Se por acaso Esse fusca um dia quebrar Vareta Ferrou Só te ir trocando Esse disco aqui, galera Porque o que que acontece Ele... Ele... Era pra ter só o parafusinho aqui, né? O parafusinho comum da... Que segura as varetas e tal Só que ele tá ao contrário Dá pra ver a vareta ali dentro Aí você acompanha aqui Você vê que ela tá Na parte lisa dela Isso aqui era pra ele ser Pegar aqui assim Nesses dentinhos assim Era pra tá aqui Pode ver que aqui tem um punção Certo? Aí eu viro ela aqui, ó Vou virar ela Aqui, ó Onde era pra tá o parafuso Essa... Esse furo aqui com rosca Era pra... Essa... Esse aqui Qual é o detalhe aqui? A pessoa que fez isso aqui É... Ele soldou Ele soldou As molas lá dentro Ou então ele colocou um pedaço de Parafuso e tal Desse aqui, ó Né? E colocou lá e soldou Aí o que acontece? Não tem como eu tirar as varetas aqui Isso aqui vai dar um trabalho Porque eu vou precisar cortar Tanto de um lado quanto do outro Só que... É... O que que acontece? Eu vou ter que tomar cuidado Para não cortar as varetas Mano Vai ser complicado, hein? E aqui, ó Qual é a solução? Seria Só se eu tirar É, vai ser a solução isso Se eu tirar ele todo Olha lá, tá vendo? Dá pra tirar ela aqui Só que ele tem essa bucha de PU aqui, ó Muito 10, mano Isso aqui, ó Só não estragou A... Só não estragou aqui os embuchamentos Porque é esse PU aqui Se fosse aquele comum Já tinha estragado Porque ela tava extremamente seca Sem graxa nenhuma, entendeu? Aí agora eu vou dar um jeito De ver como é que eu faço Se eu tiro É... Isso aqui Como é que eu vou fazer Eu não sei se ele é interiço Eu não sei, mano Desse aqui eu já não sei, não Porque aí eu vou precisar Tirar essa bucha daqui de dentro Para conseguir afastar isso aqui Ou então eu corto mesmo Do jeito que tá aqui mesmo Só tomando um certo cuidado, né? Mas isso aí acontece, galera É os B.O.zinho Que a gente vai encontrando aí No mundo dos Fusca aí, entendeu? Muito bem feita por sinal Entendeu? O cara tomou um cuidado aqui, ó Para colocar o parafuso mais pra cima Ele tinha feito aqui, ó Aí ele colocou o parafuso mais pra cima aqui Fez uma furação Pra quando baixasse O parafuso não pegasse no chão Tá vendo a diferença aqui? Mas é isso Dá pra mim resolver Isso aí eu vou resolver de boa Com certeza Graças a Deus aí Então, galera Deixa eu falar pra vocês aí É outro dia aqui Tive um problema com essa suspensão Não deu certo, galera Por quê, mano? Porque ela tá amassada Bem aqui, ó Ela tá amassada aqui Mas, mano Não é só desamassar e tal Não, galera Ela tá amassada aqui Tá zoada, ó Aqui nessa parte E esse tubo aqui Ele tá amassado aqui também, ó Aí, ou seja A catraca aqui O tubo Ele não ia girar Que é aquela peça ali, ó Essa aqui, ó Ela não ia girar Do jeito que eu Do jeito que tem que ser Aí pode ver Eu já tinha soldado aqui Ia dar um acabamento Ia ficar legal pra caramba Só que na hora que eu tentei girar ali Não deu certo, mano Não ia, não ia, não ia Não adiantou Aí eu falei com o Jonathan Aí entramos É... Na ideia de Ter que adquirir outro quadro É esse aqui, ó A gente consegui Eu consegui No mesmo dia que eu tinha visto O problema foi num sábado Aí aqui, agora eu tô Vou fazer ao mesmo jeito Que aquele É... Arrancar a bucha Que tem aqui dentro Certo? Arrancar a bucha Que tem aqui dentro Arrancar isso aqui Tirar aquela peça Que é o suporte Do amortecedor E vou colocar ali Entendeu? E dar continuidade O dele é bem diferente, galera Ó O dele aqui, ó Tá vendo como o dele É fino aqui Ele foi usinado Essa peça Porque ela originalmente Ela é assim, ó, galera Essa peça aí Original, ó A grossura A diferença, tá vendo? Ela é bem grossa, mano Essa aqui é bem fininha Foi usinado Pode ver que ela é Oval aqui Aqui é reto Entendeu? Aí, puta, mano Mas como é que os caras Faz isso Na parte do De dentro dos rolamentos Ele não tem rolamento, galera Ele vai isso aqui, ó Mano, é muito legal isso aqui É um... Parece que é um PPU Sei lá Muito resistente de verdade Isso aqui, mano Isso aqui Vou falar pra você, viu Muito 10 de verdade Tá aí Aí eu cortando aquilo ali Cortando essa parte aqui Eu já consigo Colocar o suporte Soldar ele direitinho E colocar aquelas peças De PPU ali Já vai ficar 100%, beleza? Então é isso aí Vamos que vamos Ah, e lembrando Ia dar certinho, galera Se não tivesse esse BO Era certinho pra soldar aqui A catraca mexicana Dá sim Pra poder pegar uma suspensão Que tenha Catraca comum Colocar É... Colocar mexicana Só que é bom se atentar Nesse fato aí De ter suspensão amassada Beleza? Então, galera Aqui é o seguinte Já vou soldar a catraca No lugar Já fiz alguma solda já Já troquei a torre aqui Mano Deu um trabalho Pra tirar dali, ó Isso aí Deu um trabalho monstro, mano Monstro de verdade Mas graças a Deus Aí eu dei tudo certo A gente coloquei a bucha Já dentro, já Entendeu? Pessoal Vou dar um acabamentinho De leve aqui Suave Mas ficou perfeito De verdade Aí agora eu vou soldar aqui A catraca mexicana Primeiro eu soldo O meio dela ali Meio Depois eu venho O lixo ali Aquelas partes ali Pra poder soldar direitinho Pra soldar pegar E é isso Então, galera Eita, o cabelo Mano, terminei o serviço No fusca aqui Aquele fusca ratão Top de verdade Se liga só Como é que ficou O danado Tá desse jeito assim Eu não vou mexer Em erguer E baixar, não Todo mundo já conhece Aí já Diversos vídeos Eu faço Mostrando isso Aí o que acontece Aqui eu deixei Numa altura média Ele consegue baixar Bem mais Do que isso aí Encosta a A catraca no chão Esse não é o caminho Catraca mexicana Não é pra você Ficar raspando ela no chão Mas ele Anda baixo de verdade Isso é louco O negócio é intenso De verdade, galera De verdade mesmo Fuscão eu acho Bonito pra caramba Esse estilo ratão Eu teria um Teria um ratão Com certeza Eu acho sensacional Entendeu? E é isso aí O bichão é bonitão Eu vou tirar esse retrovisor Aí, galera Entendeu? Olha lá Muito legal, né, mano? Entendeu? Então é isso aí Obrigadão pra você Que tá assistindo Até agora aí No canal Obrigadão de verdade aí E você tá doido, mano? Tá aí, ó Ratão nas pistas aí Catraca mexicana Da Dominos Catraca mexicana Só lá na Dominos mesmo Certo? Então é isso aí, galera Obrigadão Canal Bruto 79 É nóis, mano Tamo junto na parada, mano Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri